O programa é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente, da Itaipu, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e das Prefeituras. O novo formato vai capacitar gestores e técnicos ambientais em cursos à distância e semi-presenciais. Ele vai qualificar o gestor municipal, ele vai abrir horizontes para que esse gestor possa não só fazer projetos, buscar alternativas e realizar algumas ações que são extremamente necessárias, algumas simples e baratas, outras mais complexas, mas pelo menos nós vamos ter um caminho. Um dos focos do programa é mostrar a importância da gestão ambiental integrada e compartilhada entre prefeituras, Estado e Governo Federal. A partir de amanhã nós já teremos a primeira capacitação, que será aqui na região oeste, para todos os municípios da Amope. E faremos mais seis eventos em seis regiões do Estado, tentando, até o final do mês 9, atingir 100% do Estado do Paraná.